Ele é nascido em São Paulo, Dr. Marcos Paulo Guimarães. É formado em odontologia pela Universidade de São Paulo, USP. Com muita experiência, vem realizando palestras preventivas há mais de nove anos em empresas, escolas, autoescolas, faculdades e órgãos públicos em todo o Brasil, abordando inúmeros temas de interesses a todos que o assistem. Com autor de várias obras de prevenção médica pela editora Biologia e Saúde. Também participou de vários outros livros, juntos com outros profissionais. Medicina Preventiva, Família Brasileira Saudável. Implantou projetos de sexologia, primeiros socorros e drogas em diversas regiões do país. É especializado em sexualidade, sexo, prazer e segurança. Toco do seu próximo livro, que será lançado em novembro deste ano. Começou como palestrante em 98, pelo Grupo de Biologia e Saúde de São Paulo. Desenvolvendo com excelência, ao longo dos anos, outras funções, como coordenador do Grupo 200. Diretor operacional 2002 e diretor geral, hoje, do Grupo Biovida. Com vocês, para a palestra Distúrbios do Sonho, Dr. Marcos Paulo Guimarães. Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Uma apresentação dessa é pra gente ficar se achando, principalmente, a mesma. É um desabado disso tudo. Eu faço trabalho há quase, ao todo, já quase 11 anos. Faço porque realmente amo e acredito em tudo que eu vou passar aqui pra vocês hoje. O trabalho do Grupo Biovida é um trabalho muito sério, que há 35 anos, ao todo, ele vem realizando. Não só aqui em São Paulo, no país inteiro, já esteve na América Latina, levando a informação pra população de uma forma geral, de uma forma diferenciada. Que é através da informação e com uma conscientização muito legal. Não basta a gente passar a informação e, a partir daquele momento, parar. A gente tem que dar continuidade pra quê? Pra que você saia de uma aula, de uma paleta, de uma cifate, um treinamento, um curso, muito mais informado. Essa é a nossa missão, é por isso que eu estou aqui. Queria agradecer a presença de todo mundo, tá? Que está presente. Prestem bem atenção. É um tema que é gostoso de conversar. Está dentro do contexto de qualidade de vida, que é um tema voltado a quê? A distúrbio do sono. A única coisa que não pode acontecer é que eu comece a falar aqui, calminho, cada um, acabe dormindo. É um tema importantíssimo, por quê? Porque está diretamente envolvido com o trabalho, deixa eu só realizar, achar aqui o controle. O nosso trabalho de estudo do sono é um trabalho que está totalmente voltado no âmbito de qualidade de vida. E um problema voltado ao sono, ao repouso da pessoa, interfere diretamente no que é a qualidade de vida dela, no trabalho que ela realiza, na produtividade dentro da empresa, na relação com a família, na sua relação do dia a dia. E por isso, de tanto se ouvir falar que há dois ou três anos isso é moda dentro das empresas. A gente realiza muito trabalho voltado a distúrbios do sono. E nada mais passa do que questões e ações do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente acaba deixando perdido. Acaba deixando perdido e isso se torna um problema tão cumulativo, tão sério, que é a partir desse momento que começam a se ter os distúrbios. Os distúrbios do sono não passam do que funções ou partes do dia da pessoa que ela não aproveitou, ou de uma mal alimentação, ou de um estresse, isso vai acumulando e se reflete diretamente aonde? No repouso da pessoa. O que eu queria deixar de claro, o que você tem que pensar, é que uma pessoa que vive 90 anos, ela dorme 30 anos na vida dela. Se um terço da minha vida eu passo dormindo, eu tenho que levar a sério o sono. O lugar que eu durmo tem que ser um lugar preparado para o meu corpo, preparado para o meu relaxamento. Para quê? Para que eu possa escalar o dia a dia, a pressão, o trabalho, a família, o estresse e o que o que faz. Então, é um trabalho muito sério que a gente realiza. São informações com textos e dicas diárias para que a pessoa comece realmente a perceber o que é ser diante de dia. A partir do momento que você começa a perceber os detalhes do seu dia a dia, é a partir daí que você começa a ter uma qualidade de vida melhor. Que é o que a gente busca todo dia. Você está aqui, você trabalha, você escuta para quê? Para levar mais informação e ter uma qualidade de vida melhor não só para você, mas para a sua família. Está claro? Então, esse vai ser o nosso trabalho hoje. O nosso trabalho hoje é muito maior que o trabalho de baralha química, que a gente ocorre drogas, estresse, atorismo, sexualidade, enfim. Tudo que a população necessita, a gente tem um trabalho direcionado. Mas hoje, em cima do indício único do sono. Mas antes, para a gente começar a entender de que forma isso se dá na nossa vida, eu tenho que entender o que é o sono. Como a gente pode acompanhar aqui, em contexto direto, o sono não é uma função como a digestão, mas o estado de vida, como exercício, inúmeras funções, muitas das quais estão relacionadas à conservação de energia. Se eu não durmo, eu não reabasteço o meu corpo, é impossível manter um ser vivo uma pessoa bem produtiva, prestando atenção, não com cansaço muito grande, ela dormindo três ou quatro horas por dia. É uma pequena parcela da nossa população que atinge isso. Tem pessoas que dormem cinco horas por dia e tem uma qualidade de vida maravilhosa, mas é uma pequena porcentagem da população. A outra acaba sofrendo, sofrendo muito com a questão do sono. Só para continuar. Embora não se tenha desvendado completamente o papel insensável do sono na sobrevivência dos seres vivos, sabe-se cada vez mais sobre a sua arquitetura. O que isso mostra? Que logicamente é um papel importantíssimo para a manutenção da vida, para a sua conservação de energia, mas completamente relacionada com o seu dia a dia. Você quer ver um dia típico de uma pessoa... Desculpa. Um dia típico de uma pessoa que tem um distúrbio, que vai desenvolver um distúrbio do sono, pega uma pessoa... Vocês já foram para São Paulo? Alguns já. Aquilo é uma loucura, né? Aí você pega um paulista aná. O cara mora no centro de São Paulo e trabalha num bairro, por exemplo, como Parelheiros. Você sabe o quanto fica a distância do centro de São Paulo até esse bairro de Parelheiros, que também é dentro de São Paulo? 45 quilômetros. 45 quilômetros vem da própria cidade. Então, isso nos mostra o quê? Pega um cidadão que mora no centro. Vamos pôr. Ele mora em Parelheiros e trabalha no centro. Ele entra às sete horas da manhã. Imagina só como é a vida desse cara. Esse cara, obviamente, ele vai dormir uma certa hora que a gente vai chegar lá. Aí, logo de manhã, esse cara vai botar o quê? Um despertador para tocar. Nossa vida inteira é em função do quê? De um relógio. Sim ou não? Você só sai sábado à noite depois da novela. Se a novela acabar 10h30, 10h30 é 10h15, é 10h15. Ninguém faz nada em cima de um horário. Faz em cima do quê? Das funções de tudo que a gente tem no nosso dia a dia. Aí, essa pessoa, hoje em dia, inventaram aí no celular, né? O celular atrapalha muito a gente. Ainda mais que inventaram soneca. O cara pode acordar às sete horas da manhã, o que ele faz? Ele acorda às dez para as sete só pelo prazer de dormir mais dez minutos. E bota o celular para tocar não às sete horas, e sim às dez para as sete. Aí, imagina esse cidadão que mora no centro e tem que trabalhar em Parelheiros. Ele acorda mais ou menos cinco horas da manhã. Quer dizer, ele foi dormir para o escuro, acordou e ainda continuava escuro. O nosso corpo começa a sentir isso muito. Aí, ele entra dentro de um ônibus não vazio e vai se acolejando quase duas horas dentro de uma condução. Consegue se alimentar direito? Não. Consegue dormir direito ou tirar um cochilo no ônibus? Sim ou não, pessoal? Lógico que não. Essa é uma pessoa que vai chegar bem para trabalhar? A gente sabe que ele vai ter um problema. Aí, ele chega na empresa dele e trabalha como office boy. Aí, chegou aquele monte de papelada, carimba ali, manda aquele assinar, manda ele para todos os cantos da empresa. Empresa grande, pega levador, carrinho. Chega às quinze para as dez da manhã. O chefe dele dá uma pilha de conta para ele e manda ele para onde? Lá para o Bradesco. A fila do Bradesco. É fácil ou não? Eu não sei aqui em Monte Alto. O meu amigo em São Paulo, se você quiser pagar uma conta, é último dia, só no Bradesco, tira o resto da tarde porque você está perdido. Você entra na fila dez horas da manhã, meio dia, ainda está na metade. E você não sabe a hora que aquilo vai acabar. Aí, ele chega até o caixa, duas horas e meia depois, aí o caixa fala, mas isso aqui não está assinado, eu não posso pagar. Ele pega de novo as coisas dele, já xingando o chefe e voa para onde? Para a empresa. Aí, chega na empresa, com o peso ele pega de novo, uma assinatura e volta lá para o banco. Só que o cara vai dar vente para ele? Está maluco? Lá não é Monte Alto, lá é São Paulo, aqui o pessoal é bonzinho, lá não tem muito bonzinho não. Para o final da fila, mais duas horas de fila, mais conversa fiada com outras pessoas, ele chega e consegue pagar a continha, as continhas da empresa. Nisso, já são três ou quatro horas da tarde, o que esse cara fez? Foi duas vezes ao banco. O que ele se cansou? Pouco ou muito, pessoal? Mas você pensa que o dia dele acabou? O que é isso? Ele vai, volta para a empresa, bate o cartão e tem que pegar de novo o quê? O ônibus. O ônibus. O ônibus da volta é duas vezes pior do que ele. Ele pega aquele ônibus, cinco horas da tarde, chega em casa às sete e quinze, só que ele ainda tem escola para ir. Ele consegue se alimentar de novo? Não, ele vai comer o quê? O que der. No meio do caminho, pega alguma coisa ou uma fruta, porque se não é uma fruta, passa em algum barco, toma uma coxinha, entra dentro de uma sala de aula. Supletivo, noturno. Aí está lá, está estudando, está se dedicando. Entra às sete e meia da noite e sai às onze horas da noite. Aí o cara chega em casa, aí sim ele vai se alimentar. Você acha que o pratinho dele vai ser pequenininho? Meu amigo é um prato que se esconde atrás do prato. Ele já pega o prato fundo, que é para o caldo do feijão nem escorrer. Aí ele come, termina, bate na barriga, né, que se não bater na barriga, porque ele não gostou da comida. Bate na barriga, vê o final do futebol, a notícia e vai fazer o quê? Vem, pessoal. E vai dormir, cara. E no dia seguinte, só que hoje é terça-feira ainda, aí começa tudo de novo. Quando você acha que o organismo dessa pessoa resiste, pessoal? Quantas pessoas passam por isso no nosso país? Quantas pessoas que, lógico, que vão ter um distúrbio do sono? Lógico que uma pessoa dessa vai ser uma pessoa estressada, ela não se alimenta direito. É a pessoa que deita a cabeça no travesseiro e dorme? Sim ou não? A não ser que ela esteja ganhando muito bem, coisa que eu realmente não acredito. Então, uma pessoa dessa, obviamente, pelo sistema, pelo dia, pela necessidade, é lógico que ele vai ter que passar por isso tudo. Então, mostra que o distúrbio do sono é isso que mostra a parte final sobre a sua arquitetura. O sono não é só deitar na cama e dormir e dormir oito, seis, dez horas por dia. Significa, assim, o que a pessoa faz, aonde que ela vive, qual que é a função dela, quais são as suas obrigações, se ela tem ou não família, e, obviamente, que ela vai entrar dentro da questão dos distúrbios. Então, a primeira coisa, para você evitar um distúrbio do sono, que você vai descobrir o que é daqui a pouco, é reorganizar o seu dia. Será que o seu dia está bem organizado? Sabe aquela pessoa que tem dez funções no dia, aí ela faz oito. Sobraram quantas? Duas. Outro dia ele tem mais dez. Só que o tempo só dá para fazer oito, ele faz mais oito. Aí, no outro dia tem mais, quer dizer, já não tem mais dez, já tem doze. E é lógico que no final de semana vai ser uma pessoa estressada, não vai se alimentar direito, quem bebe e fuma começa a descarregar. Em outros pontos, vai ter claramente o distúrbio do sono. Vocês entenderam a relação entre a qualidade de vida e o sono da pessoa, e o descanso, e o repouso? E a reposição de energia para que ela aguente um novo dia? Um ser humano não aguenta. Um ser humano não aguenta esse ritmo que eu acabei de passar. Ele acaba virando o quê? Uma panela de pressão e uma hora explode. Só que muitas vezes explode da pior forma possível. É nessa falta de qualidade de vida que numa hora dessa a gente pega uma pessoa dentro da nossa casa por causa de um infarto. É numa hora dessa que você liga o noticiário e vê por que uma pessoa num trânsito fica tão louca atirar uma arma e atirar numa outra. Será que ela queria realmente matar? Não, só que aquilo foi a gota d'água para ela. Ela descarregou em quem estava mais próximo. É aquela mesma história. Você sabe aquele pai que bebe na hora que o filho passa de ano para comemorar? E quando o filho repete? Aí ele bebe também. Aí fica nessa volta. No mais e no menos. É lógico, eu acabei de transformar uma pessoa alcoólica na situação de qualidade de vida. A gente está na mesma situação. Vocês entenderam essa introdução? Porque se a pessoa não começar a reorganizar o dia dela, não dá para falar sobre distúrbio do sono, tá? Para a gente começar a melhorar principalmente essas funções aqui, tá? Sono e repouso. Observando-se uma pessoa dormindo, tem-se a ideia de que o sono representa um estado único, monótono, e sobretudo impenetrable. Se a pessoa está ali dormindo, mais nada está acontecendo no mundo. O sono era considerado assim, pois não havia método capaz de avaliar o que ocorria com a pessoa dormindo. Só que hoje em dia é o contrário. Hoje em dia você já avalia o que está acontecendo com uma pessoa dormindo, tá? O principal instrumento para as descobertas sobre o sono foi o exame após a sonografia, que permitiu entender muita coisa útil e desventar muitos mistérios que até então a população de uma forma geral não deixavam. Não foi isso que eu acabei de falar? Três anos atrás ninguém falava de distúrbio do sono, parece que nunca existiu e é um dos maiores fatores de qualidade de vida. Graças a esse exame reconhece hoje que o sono não é um estágio homogêneo, e sim que há dois estágios de sono. Quais são essas fases de sono? Presta bem atenção nisso para você entender o que é o seu sono, tá? Quando se inicia o registro de um exame de polisonografia, o indivíduo ainda está invigido. O que é que é o estágio de vigíduo? Sabe quando você se sente dormindo, mas você presta atenção em tudo que está acontecendo? É aquele dia que você dorme na frente da televisão, mas no dia seguinte, você sabe o resultado do jogo de futebol? Você não lembra quando, você não assistiu até o final, mas eu lembro. É quando você assiste um filme, você fala, eu dormi no final, mas aconteceu isso, isso, aquilo. Por quê? Porque o seu corpo está se preparando para entrar na fase total de repouso, só que ele ainda não está. Então, essa fase é uma fase muito delicada. É a fase do pré-storno, no entanto, que se alguém interferir nessa fase, o que acontece? É difícil voltar a dormir? Dificil. É aquela fase que acontece o terror. Como assim, aquela fase que acontece o terror? Se você tomar um susto nessa hora, alguém te acordar de repente, não dá vontade de matar a pessoa? Quando a pessoa vem de repente, não aconteceu isso, alguém começa a te atropelar. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que está alguém morrendo, não está acontecendo nada demais. Mas por quê? Porque esse estágio de vigília é importantíssimo. É nessa hora que dá a impressão que sua alma está saindo do seu corpo. Só que você sabe tudo o que está acontecendo. Tá? Nessa fase, no acostamento inteiro, tem que enfriar bruscamente. Uma pessoa que tem esses sintomas, você vê vários acidentes de trânsito. O que acontece de acidente de trânsito por causa de uma bodeira dessa pessoa? O maior problema das pessoas, do ser humano, sabe qual que é? Chama algo não respeitar os seus limites. Amanhã a gente vai falar muito sobre isso, se você está convidado na palestra de ergonomia. O ser humano que não respeita o seu limite, não respeita a sua própria qualidade de vida. O que tem de pessoa que está com sono? Com o olho fechando, ele pega o carro? Não, eu tenho que chegar. Ele pega e faz besteira e daí que vem acidente, você deixa a sua família. Por aí a gente está cansado de ver um monte de coisa que acontece. Esse é o resultado final. É aquela pessoa que teve tanto problema, um dia tão agitado, que deve beber, fumar, um dia o corpo não aguenta, pessoal. Essa máquina aqui é a máquina mais perfeita que existe. Só que se eu não respeitar o tempo de repouso, não dar a nutrição correta, o alimento correto, respeitar o limite, eu posso cair numa cama. E cair numa cama de um hospital hoje em dia no Brasil é a pior coisa que existe. Eu estou falando isso porque eu vim aqui fazer o trabalho, porque a gente compra o que faz, mas eu estou com a minha avó que me criou durante 12 anos, olha que eu tenho conhecimento no hospital no momento. Ela tem 97 anos, está duas semanas dentro de um hospital público, hospital do servidor lá em São Paulo, com febrou quebrado. E ninguém opera. 97 anos. Então isso só mostra que o que a gente tem que fazer de tudo para evitar chegar a uma situação dessa. é que se chegar, você pode ter o maior conhecimento do mundo, no nosso país, faça você mesmo as suas leis e sua qualidade de vida. Obesidade, diverso medicamento. Toda pessoa que toma muito remédio e mexe muito com as reações do corpo é pessoa que não dorme direito. Obesidade. Você pensa que isso aqui, lógico que é um exagero pegar um garoto desse, mas quantos tem hoje em dia, não só de obesidade infantil, obesidade de adultos, pessoas que não conseguem dormir bem, não acham posição, tá? É só pegar quem já foi grávida e quem já teve barriga, é fácil dormir? Uma pessoa que é obesa, é aquela situação, a pessoa obesa espreme uma artéria que irriga todo o seu corpo, uma pessoa passa mal, não consegue dormir, acorda toda hora e por quê? Porque não tem qualidade de vida. Sedentarismo. Tem pessoa que está dormindo antes do computador, mas só pelo prazer de faqueirar mais, conversar mais, agora é blog, é e-mail, seja lá o que for, está sempre ali na frente. O exercício dela é ficar na frente do computador. Se você tem aquele amigo que vai passear com o cachorro, ele vai de carro e o cachorro do lado de fora, já viu? Essa é a marca do sedentarismo. A padaria fica ali, ele pega o carro e vai de carro, mas não vai andar um pouco e praticar exercício. Hipertensão. Ah, Marcos, eu tenho hipertensão. Hipertensão só aconteceu com uma pessoa que tem diante de tanta coisa errada que seu organismo já passou. A pessoa que tem hipertensão, ela não se alimentou direito, ela não fazia exame de sangue corretamente, pode ser uma pessoa que tem um problema de diabetes e por aí vai. Então, hipertensão não tem um sintoma, a hora que ela apareça é porque já tem muita coisa errada no seu organismo. Estresse. Você sabe aquela pessoa que você chega educada, bom dia, bom dia, por quê? Aí a pessoa já começa a gritar com você, falar aquela pessoa estressada. Criança. Criança não é estressada? Marcos, essa história que criança é estressada, você quer aliviar o meu filho, porque ele é um terror, aí você não quer que eu bata nele. Não. Você parou para pensar que todo mundo manda na criança? Sim ou não? A mãe manda na criança, o pai, a avó, a avô, a tia da escola, a professora, quem cuida da escola, todo mundo manda na criança. Criança vai tomar banho, vai fazer a lição, vai se trocar, vai dormir, vai arrumar cama, tudo. Aí ela quer descarregar isso, só que ela é criança, ela não sabe pegar um copo de cerveja e tomar, e pegar um cigarro e fumar. Ela quer descarregar onde? No chocolate. A hora que ela pega o chocolate, a mãe fala, só depois de comer tudo. Pronto. Por que que os maiores índices de distúrbio de sono são em crianças? Porque é uma das mais estressadas que tem. E é por isso, antes de a gente fazer qualquer coisa com criança agitada, vamos ver se realmente ela não é uma criança hiperativa. E hiperatividade é quase uma doença. E a criança tem problema seríssimo de dormir, por exemplo, à noite. Alcoolismo, que a gente já citou e já conversou sobre alcoolismo. E o que a gente mais quer é que todo mundo tenha um soninho gostoso como esse, mas não no trabalho, não é esporte, sim aonde. em casa. E essa aqui é minha filhinha. Bonitinha, né? Vamos pôr aqui comigo, eu trouxe ela junto aqui. Pessoal, o trabalho nosso, do Grupo Teu Vida, como deu para reparar, é um trabalho que a gente fala de muitos assuntos. Qualquer assunto que você acompanhar nessa semana, que não é só do meu trabalho, é dos outros, eles não podem acabar. A hora que a gente fala tchau, vocês batem palma. eles tentam continuar, porque tudo é muito maior do que a gente passa. Se hoje de manhã eu falei uma hora de sexualidade, significa que eu poderia falar 40 horas. Se eu falei uma hora de distúrbio do sono, mais 20 horas iria. então isso não pode acabar. Tem a gente sempre buscando informação, por quê? De que forma que a gente muda isso tudo? Só com a educação. A gente só muda tudo isso que a gente vê, como eu falei de manhã e estou repetindo agora, se a nossa população tiver o quê? Educação. E educação é isso, você está aí sentado, é você estar prestando atenção, levando a sério a oportunidade que a sua cidade, a sua empresa, os colaboradores estão dando para você. Por quê? Essa oportunidade que você está tendo agora é raríssima. Uma pequena parcela da nossa população tem a oportunidade de estar numa cadeira sentada, assistindo uma outra pessoa falar, e não é porque o Marco sabe muito não, é porque o Marco sabe um pouquinho a mais do que você. como se eu for na sua empresa, você tem um monte de coisa para me ensinar, só que eu vou ter interesse em aprender. Está claro? O nosso trabalho, todo o nosso é um trabalho lindo, tá? No final de cada trabalho nosso, tem pessoas que, Marcos, eu posso aprender mais, como é que eu mudo isso? Eu quero levar informação para a minha casa, para a minha família. No final de cada trabalho nosso, eu trago uma obra médica aqui, que é esse projeto. Ah, Marcos, entendi. Você dá uma palestra para o final, vem ler livro, me chama do que quiser. Em 11 anos, eu já ouvi de tudo na minha vida, só tenho uma única certeza. Quem tiver essa informação de casa, depois só pede para o Zé Augusto ligar lá para mim e falar, Marcos, obrigado pela oportunidade que você me deu. Por quê? Porque esse projeto é sério. Aqui dentro desse material, são 500 páginas de informação, parte de primeiros socorros, drogas, estresse, acolíntese, sexualidade, lérotos, estúdio do sono, doença em adulto, criança, idoso, medicina alternativa, primeiros socorros, urgência e emergência, enfim, tudo, tudo o que você quer saber de prevenção numa única obra. Dois volumes, não tem uma página que não tenha figura, além disso, vem um DVD de primeiros socorros com uma hora e meia. E esse material foi feito para quem? Para mim, não. Eu só mostro porque eu acredito no que está aqui dentro. Esse material, para quem realmente se interessou, é para a sua família. está claro? É fácil levar, a parcela desse material não dá nem um real por dia, dá 29 reais em algumas parcelas, tem desconto em cheque, cartão, enfim, o que eu quero é que pelo menos você se dê a oportunidade de conhecer. Eu vou encerrar porque eu, Marcos, falo demais, ultrapassei o assunto, queria agradecer de coração a atenção de cada um, depois quem quiser tirar dúvida, ver o material, conversar comigo, adquirir, eu estou aqui, vou estar aqui esperando o sorteio, também quero ganhar alguma coisa que eu peguei um bilhetinho, de manhã eu não peguei e me ferrei, agora estou com o bilhetinho aqui para ganhar alguma coisa. E, inclusive, só para lembrar, a nossa empresa vai dar um material para sortear aí, porque eu sei que não é todo mundo que acaba adquirindo, mas vai ter um material para sortear aí para vocês, tá bom? Pessoal, beijo no coração, até a próxima, obrigado pela oportunidade, valeu. Nosso agradecimento por esta primeira palestra, que muito agradeceu, acho que trouxe um conhecimento muito grande para os presentes aqui. Gostaríamos, em forma de agradecimento, passar, em nome da comissão de todas as empresas, o certificado da qual ilustra essa presença aqui, que vai ser entregue através do funcionário da Lão Freire, de um goçado. Obrigado. Valeu. Temos também uma revista de nossa cidade. Temos alguns produtos aqui da Lão Freire, também da Loury, leve para São Paulo. Obrigado. Muito obrigado a todos. Antes de iniciar o sorteio, eu acho que a melhor forma de agradecimento é o aplauso de todos os palestrantes. Quando recebe esse aplauso de pé, eu acho que há uma agradeção muito maior. Vamos agradecer com ele aos que o senhor sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado.